O Gazeta Alerta fica por aqui na sequência, Itamaruda conversa no Gazeta, entrevista com o secretário de educação, fique ligado na entrevista, tá bom? E 19 horas, a Cris da Lima com o Gazeta em Manchete, amanhã cedinho, sexta-feira, Gabriel Rota, Balanço Geral. Eu volto 15 para meio-dia e a gente vai estar aí com as principais notícias do Acre. Obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto